A CIDADE NO BRASIL Reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti. Que a gente como igreja, possamos animados continuar a trabalhar na vinha e produzir frutos bons, revelando, manifestando a proposta de Deus em nossa humanidade. E para concluir, eu ia falar no final, mas vou logo falar agora, né? Está aí no site, algumas queixas contra eu. Contra eu, padre. Ontem, ao abrir a igreja, sexta-feira, para abrir a igreja para a missa das sete horas, logo quando eu abri ali, já vinham duas mulheres travestidas de candomblé para entrar dentro da igreja. Aqui não. Não destratei, não magoei, nem feri. Porém, aqui não pode entrar. Este aqui é um templo católico. E aqui não pode ter sacrifício de candomblé. Quem for adepto do candomblé, que vai lá para os seus terreiros. Aqui não. Se vier e eu ver, bote para fora na mesma hora. Isso não é intolerância religiosa, não. A intolerância religiosa é outro contexto. É agredir. É defamar. Nem agredir, nem defameir. Porém, aqui tem um comando. E quem comanda aqui é Jesus Cristo, segundo o meu acompanhamento. Pronto, está determinado. Se alguém achar ruim, que leve para a sua casa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja louvado. Creio em Deus Pai, todo o mundo.